Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está iniciando aqui mais uma aula na turma do 4º A e 4º B, na disciplina de Direito Penal 2. E aí a gente vai dar continuidade hoje ao estudo da nossa dosimetria da pena. Só lembrando que na aula passada a gente estudou o cálculo da pena no que diz respeito à sua primeira fase da dosimetria, que nada mais é do que as análises das circunstâncias judiciais previstas lá no artigo 59 do Código Penal, tais como personalidade do agente, motivos, circunstâncias e várias outras que a gente trabalhou ao longo da aula passada que eu postei aqui na nossa plataforma do YouTube, no nosso canal da FACISA Direito. Então pessoal, hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo e vamos agora estudar de fato a nossa segunda fase da dosimetria da pena. Acredito que vai dar tempo a gente estudar a segunda fase e a terceira fase da dosimetria da pena. Então hoje, no nosso estudo do cálculo da pena, na nossa segunda fase da dosimetria, a gente vai analisar as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes. Beleza? Então, bora para a aula, vou pôr aqui o slide na tela para a gente começar. Só lembrando, pessoal, que se der tempo a gente vai estudar também a terceira fase da dosimetria da pena, que são as causas de aumento e de diminuição de pena, certo? Nós temos as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e as causas especiais. Vamos lá. Bom, pessoal, o cálculo da pena, certo? O Código Penal adota o método das três fases. Tem previsão lá no artigo 68. Eu li esse artigo 68 na aula passada. Nessa aula eu vou ler novamente, certo? Mas é só para adiantar que a gente vai usar três fases. A primeira fase, como eu já disse, é a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, que a gente estudou na aula passada. A segunda fase é a análise das circunstâncias legais, que são as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes. E lá na terceira fase, a gente vai estudar as causas especiais, que são causas de aumento e de diminuição de pena, ok? Então, pessoal, é o método de Nelson Gria. Lá na primeira fase, eu falei para vocês que a gente vai analisar as circunstâncias judiciais, ou melhor, o magistrado vai analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 para aplicar a pena base. Então, as circunstâncias judiciais, lá na primeira fase da dosimetria da pena, vai ser para estabelecer a pena base. Eu falei para vocês que, em regras, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o juiz vai sempre aplicar a pena no seu mínimo legal. Por quê, professor? Porque se não teve nenhuma circunstância judicial desfavorável, não tem o porquê do juiz majorar essa pena acima do mínimo legal, certo? Então, em regra, nós temos, no caso de circunstâncias judiciais favoráveis, a aplicação da pena no seu mínimo legal. Lá na segunda fase da dosimetria da pena, que é as circunstâncias legais, que é o que a gente vai estudar hoje, se der tempo também a gente vai estudar a terceira fase, mas lá nas circunstâncias legais, a gente vai estudar as circunstâncias atenuantes e agravantes. E lá a gente vai estabelecer uma pena denominada de pena provisória. Por quê, professor? Porque ela vai ser calculada com base lá na pena base aplicada, beleza? O juiz vai estabelecer a pena base e, em cima dessa pena base, nós iremos fazer o cálculo com base nas circunstâncias legais, que podem ser circunstâncias atenuantes ou agravantes, para fins de se chegar a uma pena provisória. E, por último, lá na terceira fase da dosimetria da pena, na análise das causas especiais, que são causas de aumento e de diminuição de pena, nós teremos o cálculo final da pena e chegaremos a uma pena em definitivo, ou seja, uma pena em concreto. Ok? Então, lembre-se disso, artigo 68, método das três fases, que é o método de Nelson Hungria, beleza? A pena base, eu falei para vocês na aula passada, que a gente analisa as circunstâncias judiciais tais como culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias ou consequências do crime, e o comportamento da vítima. Lembrando, pessoal, que aqui na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, nós temos uma coisa interessante, que é a questão dos antecedentes, certo? Eu falei para vocês que os antecedentes, eles desrespeitam a questão da folha, certo? Da folha criminal do indivíduo, no sentido de que se ele já foi ou não condenado por algum tipo de crime. Então, vejam bem, a reincidência, nós sabemos que a reincidência, ela é uma circunstância que agrava a pena, ou seja, ela é uma circunstância agravante. Contudo, pessoal, para que ocorra a questão dos maus antecedentes, a necessidade de o réu ter pelo menos uma condenação, certo? Anterior à nova condenação no qual está sendo efetuado o cálculo da pena. Melhor dizendo, vamos exemplificar. O cara cometeu um crime A, foi condenado. Cometeu um crime B, foi condenado pelo crime B. Em regra, se você analisar, esse cara é reincidente, pelo fato de que ele cometeu um crime A e depois cometeu um crime B. Sendo que quando ele cometeu o crime B, o crime A já tinha transitado em julgado. Então, pessoal, vejam bem que ele é reincidente. Porém, para fins de análise das circunstâncias judiciais, essa condenação anterior, ela vai ser considerada mal antecedente, mal antecedente e não circunstância agravante. Por que não circunstância agravante, professor? Porque eu falei para vocês que a circunstância agravante, ela só vai ser reconhecida, certo? A circunstância agravante da atenuante, ela só vai ser. Aliás, a circunstância agravante da reincidência, ela só vai ser reconhecida quando nós tivermos condenação em sobra. Exemplo, o cara foi condenado pelo crime A, depois pelo crime B, e agora foi condenado pelo crime C. Então, quando o juiz for calcular a pena lá do crime C, lá na análise das circunstâncias judiciais, ele vai entender que, como ele tem duas condenações anteriores, uma condenação A e uma condenação B, o juiz pode entender que a condenação A vai ser relacionada à questão de maus antecedentes e a condenação B é caracterizada a questão da circunstância agravante no caso da reincidência, beleza? Então, vejam bem, o cara cometeu dois crimes antes de cometer um terceiro crime. Então, se nós observarmos, ele é reincidente duas vezes. No entanto, para fins de aplicação da reincidência, nós deveremos considerar apenas um dos crimes e o outro como um mau antecedente. Então, lembrem-se disso. A reincidência, como circunstância agravante, só é aplicada em casos de condenações em sobra. Ou seja, o cara tem que ter cometido pelo menos dois crimes e ter sido condenado nos dois e depois ter cometido um terceiro crime. Porque aí nós teremos o quê? Duas condenações anteriores, sendo que uma será para mau antecedente e a outra para reincidência. Beleza? Só para recapitular acerca disso. Deixa eu só pôr o slide aqui na tela completa. Vamos lá. Na primeira fase da pena, eu já disse... Ou, na primeira fase... É, na primeira fase da pena, a gente vai estabelecer qual é a pena básica, com base na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59. E, na segunda fase da pena, nós teremos uma pena provisória. Lá nós vamos estudar dos artigos 61 a 67. E aqui nós temos as circunstâncias legais, que podem ser agravantes ou atenuantes. O que é, professor, uma circunstância agravante? É aquela que agrava a pena. Lembrando que... As causas em que qualificam o crime não são consideradas circunstâncias agravantes. Beleza? Exemplo, qualificadoras. Por exemplo, existe uma qualificadora do crime de homicídio que é por motivo torpe. Quando o homicídio é cometido por motivo torpe. Vejam bem. Aqui nós temos o quê? Uma qualificadora do motivo torpe. Mas se a gente analisar o artigo 61... Se a gente analisar o artigo 61... Certo? Se a gente analisar o artigo 61... Deixa eu só colocar aqui... Artigo 61, inciso... Artigo 61, inciso 2, a linha B. Se você analisar o artigo 61, inciso 2, a linha B... Vejam bem. Circunstâncias agravantes. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Aí nós temos aqui, no inciso 2. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Então, veja bem. O próprio código diz, certo? Que a circunstância agravante, ela só será considerada agravante quando ela não constituir ou qualificar o crime. Então, lá no homicídio qualificado por motivo torpe... Vejam bem. Nós temos a qualificadora do motivo torpe. Então, jamais poderá ser aplicada também a circunstância agravante do motivo torpe. Por quê, professor? Porque aí a gente corre em desidem. Ou seja, aplicando o mesmo fato em duas situações distintas. Certo? Vai ocorrer o quê? Um prejuízo para o réu no sentido de que está sendo aplicado duas circunstâncias decorrentes de um único fato. O motivo torpe, certo? Então, pessoal, lembrem-se disso. Lembrem-se disso. As circunstâncias agravantes que agravam a pena é quando ela não constituir ou qualificar o crime. Ok? Deixa eu só voltar. Vamos lá. Circunstâncias legais agravam a pena. Porém, não qualificam o delito. Certo? Não podem qualificar o delito. Atenuantes. Atenuam a pena. E aqui na terceira fase... A pena definitiva. Na terceira fase, nós temos as causas de aumento e diminuição de pena. Que elas estão presentes lá na parte geral e na parte especial do pós. São chamadas também de causas especiais. Aumento de pena e diminuição de pena. Beleza? Tranquilo? Vamos prosseguir. Então, pessoal. Como hoje a gente vai estudar a segunda fase da dosimetria da pena, vamos começar aqui pelas circunstâncias atenuantes e agravantes. Ok? Vamos fazer aqui um apanhado geral sobre elas e depois falar de forma específica de cada um. Então, vejam bem. Além das circunstâncias judiciais lá do artigo 59, são previstas pela lei vigente, ou seja, pelo nosso Código Penal, as circunstâncias atenuantes, que são aquelas que permitirão ao magistrado reduzir a pena-base já fixada na fase anterior. E as circunstâncias agravantes, as quais, ao contrário das atenuantes, permitirão ao juiz aumentar a pena-base. Ressaltando que, nessa fase, o magistrado não poderá ultrapassar os limites do mínimo e do máximo legal. Vejam bem. Ressaltando que, nessa fase, na segunda fase da dosimetria da pena, na análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, certo? O juiz, ao fazer a dosimetria da pena, não poderá ultrapassar o limite do mínimo e do máximo legal. Ou seja, se eu tenho uma pena que vai de 2 a 4 anos, na análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, o juiz jamais poderá diminuir abaixo de 2 anos e jamais poderá agravar acima de 2 anos. Querem um exemplo? Vamos lá. O cara cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo, cuja pena mínima é 2 e cuja pena máxima é 4. Na análise das circunstâncias judiciais, lá na primeira fase, para estabelecer a primeira fase, o juiz considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis. Então, aplicou a pena-base de 2 anos. Lá na segunda fase da dosimetria da pena, o réu confessou o crime, que a confissão espontânea é uma das situações em que o juiz vai atenuar a pena. No entanto, nesse caso específico, não tinha circunstância agravante. Ora, se ele confessou a prática do delito, nós temos a presença da circunstância atenuante pela confissão espontânea. Contudo, o legislador, aliás, contudo, o juiz não pode estabelecer lá na pena provisória, aplicando essa circunstância, essa circunstância atenuante, diminuindo a pena abaixo do mínimo legal. Ora, se a pena-base foi 2 anos, o juiz vai fazer o cálculo em cima dela. Então, se eu for diminuir de 2 anos, vai ter uma pena inferior ao mínimo legal. E não pode acontecer isso, certo? Com base em circunstâncias atenuantes e agravantes. Por quê, professor? Pelo princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que eu defino, nem pena sem prévia combinação legal. Se a pena está lá dizendo que é de 2 a 4 anos, tem que ser nesse patamar. Com a exceção, se dentro do próprio crime, disser que tem alguma causa de aumento de pena. Que aí sim, o aumento de pena pode ocorrer acima do máximo legal. Bem como, determinada causa de diminuição de pena pode diminuir a pena abaixo do mínimo legal. Certo? Agora, em relação às circunstâncias atenuantes e agravantes, não. Professor, e por que a causa de aumento e diminuição pode ser superior ou inferior ao mínimo legal? Porque tem previsão legal. Lá o código vai dizer que pode fazer aquela aplicação. Certo? Vai diminuir um terço, dois terços, por aí vai. Vai depender do que o código vai falar. Beleza? Agora, a circunstância atenuante e agravantes, ela não vai dizer quanto vai aumentar e nem quanto vai diminuir. Isso aí é com base no entendimento que o juiz tem acerca das situações. Durante a aplicação da pena. Beleza? Então, lembrem-se disso, ok? Por isso, continuando, as circunstâncias agravantes somente serão aplicadas quando não constitui elementar do crime ou os qualifiquem. Beleza? Professor, e o que seria essa circunstância elementar do crime? É quando, por exemplo, o crime, por si só, na sua tipificação como elemento do crime, existe uma circunstância que pode agravar a pena. Beleza? Existe uma circunstância que pode agravar a pena. Vamos lá! Deixa eu ver aqui... Tentar colocar aqui um exemplo para vocês. Deixa eu só procurar aqui... Emprego de violência, fogo ou explosivo. Por exemplo, são circunstâncias que sempre agravam a pena ter um agente cometido crime com emprego de fogo, por exemplo. Então, se a gente for observar, tem o crime de incêndio. Logo, o crime de incêndio eu vou ter o quê? Presença do fogo, não é isso? Logo, o fogo é o quê? É um elementar do crime de incêndio. Então, pessoal, não poderia, de certa forma, aplicar essa circunstância agravante, já que é um elementar do crime. Deu para compreender? Acredito que sim. Vamos continuar. E acerca daquilo que eu falei, que uma circunstância agravante e uma circunstância atenuante, elas não podem ser aplicadas no sentido de que a pena fique acima do máximo legal e nem abaixo do mínimo legal, existe uma súmula para isso em relação à parte mínima. É a súmula 231 do STJ, que vai dizer que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Ok? Lembre-se disso, uma 231 do STJ. E agora, pessoal, vamos de fato para as circunstâncias agravantes que estão previstas lá no artigo 61. Lá no artigo 65, se não me engano, estão presentes as circunstâncias atenuantes. Deixa eu só confirmar aqui se é no artigo 65. Artigo 65. Só voltar agora. Aqui para o nosso artigo 61 e a gente continuar o estudo acerca da dozimetria da pena, mas no que diz respeito, principalmente, à sua segunda fase. Se dá tempo, a gente vai falar acerca da terceira fase na aula de hoje. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês todas essas circunstâncias e, no decorrer da nossa aula, vou explicando uma por uma. Então, circunstâncias agravantes. Artigo 61 do Código Penal. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Quando não constituem ou qualificam o crime. A primeira delas, nós temos o quê? A reincidência. Eu já falei para vocês que a reincidência é quando o réu é condenado por um crime e constatou-se que ele já havia sido condenado por um crime anterior. Ou seja, já existiu uma sentença condenatória transitada em julgado anteriormente. Então, nós estamos diante da reincidência. Porém, para ela ser aplicada como circunstância agravante, há necessidade de que haja condenação em sobra. Do contrário, nós teremos a aplicação lá na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 como mau antecedente. Ok? Prosseguindo. Nós temos a reincidência. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. O que é o motivo fútil, pessoal? É um motivo que não é tão relevante. Não tem muita importância. É um motivo desnecessário. Certo? Motivo fútil. O cara, por exemplo, assassinou o outro porque furtou um DVD. Um DVD do filme de Rambo. Isso é um motivo fútil, não é isso? O cara matou o outro porque estava devendo 5 reais. Motivo fútil. É um motivo que não é importante. É um motivo desnecessário. Que não ensejaria a questão que justificasse a questão do homicídio, por exemplo. Certo? Então, isso é o motivo fútil. Eu já estou logo até explicando. E o motivo torpe, professor? O motivo torpe é aquele motivo que gera na pessoa... Como é que eu posso dizer para vocês? É um sentimento de... Não vou nem dizer nojo, mas deixa eu só ver a palavra que eu coloquei aqui para vocês. Repugnante. Pronto. Repugnante. É o ter o agente cometido por motivo fútil ou torpe. O motivo fútil é aquele de pouca importância. E o motivo torpe é aquele vil. Repugnante. Ou seja, é aquele motivo em que a sociedade repugna aquela situação. Entende como uma situação bastante, como é que eu posso dizer para vocês, delicada no sentido de que gerou uma repulsa social. Repugnante de fato, beleza? Isso é o motivo torpe. Geralmente, a grande clamor social é a maioria dos motivos torpes. O cara foi assassinado com... Com uma foice. Não, uma foice não. Machado. Sendo que foi decapitado todos os órgãos do corpo. Nós temos um motivo torpe, com toda certeza. Certo? Continuando. Para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Aqui nós temos, por exemplo, para facilitar ou assegurar a execução ou a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Num exemplo só eu posso dizer o seguinte. O cara que furtou um automóvel, certo? E já tinha outro lá na garagem que eles levavam os carros para fim de desmanche, por exemplo. Onde seria ocultado o produto daquele crime. Ou seja, alguém cometeu o crime de curso e o outro estava na espera para receber o produto daquele crime. Cometer o crime de receptação. Então, quando alguém facilita ou assegura a execução, ou a ocultação, ou a impunidade ou vantagem de outro crime, nós estamos diante de um motivo, ou aliás, uma circunstância agravante. E aqui, pessoal, para fins de estudo, de direito processual penal, quando você estiver estudando, aqui nós estamos diante de uma conexão. Sempre tem que haver conexão. Quando, para facilitar ou assegurar a execução ou ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Nós estamos diante do estudo lá na competência e da conexão. Exemplo, se o cara furtou um automóvel em Araripina e se dirigiu até Oricuri, onde lá foi facilitado e assegurada a execução desse crime, foi ocultado o produto do crime. Ou seja, lá em Oricuri ocorreu o cometimento do crime de receptação. Enquanto em Araripina nós tivemos o crime de furto. Vejam bem, como o crime de furto tem uma pena mais alta, pela conexão, esse processo deverá ocorrer lá na comarca de Araripina. Então isso aqui a gente vai estudar lá no estudo da competência. Conexão, beleza? Não se preocupe quanto a isso. A linha C, a traição de emboscada ou mediante de simulação ou outro recurso que é dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Aqui, pessoal, eu vou falar de forma específica lá no slide, porque senão fica uma coisa muito grande. A gente tem vários motivos aqui dentro dessa linha C. Com o emprego de veneno, obviamente tem que ser uma substância proibida no sentido de que... Não necessariamente proibida, mas no sentido de que seja caracterizada como veneno. Ou seja, quando a pessoa ingerir aquela substância, ela poderá morrer, tendo em vista que ela é considerada veneno. Emprego de fogo. O próprio material inflamável também é considerado fogo. Ou explosivo. Tortura outro meio indiçooso ou cruel. Ou que podia resultar perigo comum. A gente também vai tratar disso aqui de forma específica. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Aqui vocês já sabem mais do que eu. Já estão fera lá na parte de direito civil. Com as professoras Natália. Com a professora Laís. Aliás, Laís é direito do trabalho, se eu não me engano. Com a professora Gabriela. Certo? O professor Leonardo. A galera aí da área civil. Então, vocês já estão afiados aí no assunto. Continuando. Com o abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação. Ou de hospitalidade. Ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Aqui também a gente vai tratar de forma específica a cerca desse assunto. Com o abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Contra criança ou maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. Lembrando aqui, pessoal, que criança é aquele cuja tem idade inferior a 12 anos. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública. Ou desgraça particular do ofendido. Certo? Em estado de embriaguez pré-ordenada. Deixa eu ver se tem mais alguma. Pronto. São só essas. A gente vai falar de todas. Vamos começar a falar acerca da reincidência. Verifique se a reincidência é quando a gente comete um novo crime. Depois de transitar em julgada a científica no país ou no estrangeiro. Ou tenha condenado por crime anterior. Ok? Ela pode ser real. Quando é que é a reincidência real, professor? Quando a gente comete um novo delito. Depois de já ter efetivamente cumprido a pena por delito anterior. Então, imagine a sua seguinte situação. Fui preso há três anos atrás. Saí da cadeia ontem. Beleza? Terminei de cumprir minha pena ontem. Extinguiu minha punibilidade ontem. Hoje eu voltei a cometer um crime. Logo, eu sou reincidente. Beleza? E essa reincidência vai ser denominada de real. Quando é que ela é ficta? A ficta ocorre quando o autor comete um novo crime. Após ser condenado. Porém, sem que tenha cumprido a pena. Então, vamos lá. Cometi o crime A. Fui condenado. Beleza? Ainda estou cumprindo a pena do crime A. Só que eu tinha cometido um crime A e depois um crime B. No entanto, eu só havia sido condenado ainda pelo crime A. Depois fui condenado pelo crime B. Ou seja, eu ainda estava cumprindo a pena de A. Então, nós temos uma reincidência ficta. Real é quando o cara já cumpriu a pena. Beleza? E a ficta ainda não cumpriu a pena. Desculpem, pessoal. Ocorre quando o autor cometeu um novo crime após ser condenado, porém, sem que tenha cumprido a pena. Incompleta. Já vou dizendo para vocês que essa teoria adotada acerca da reincidência incompleta, ela é por poucos autores. Isso aqui não tem maioria na doutrina. Por quê? Porque ela diz que consistiria no cometimento de um novo crime antes do trânsito em julgado do primeiro. Ora, se eu cometi dez crimes, ainda estou sendo processado, não fui julgado por nenhum e cometi o décimo primeiro crime, eu ainda sou reincidente. Por quê? Porque não tem tendência condenatória transitada em julgado. Mas, para essa teoria da reincidência incompleta, entende-se que a reincidência, no entanto, não é adotada. Beleza? Pela nossa jurisprudência. Condenação por crime anterior, tem que haver a condenação por crime anterior e não considerar tempo maior que cinco anos. O que seria o tempo maior que cinco anos, professor? Vamos lá. Se eu terminei de cumprir minha pena hoje, daqui a cinco anos, se eu cometer algum crime, eu sou reincidente. Se passar de cinco anos e eu cometer qualquer crime, eu não sou mais reincidente. No entanto, eu continuo como maus antecedentes. Por quê? Porque a condenação fica por resto da vida. Maus antecedentes é por resto da vida. Enquanto que a reincidência, passou o lapso temporal de cinco anos após o cumprimento da pena ou a extinção da punibilidade, morreu Maria Preá. Beleza? Então, aqui nós temos, para efeito de reincidência, está lá no artigo 64. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a cinco anos, que foi o que eu acabei de falar, computando o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Depois a gente vai estudar essas questões sobre a suspensão condicional e o livramento condicional e aí eu explico bem detalhadamente para vocês. Lá, no artigo 63, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime e depois de trânsito está em julgada a sentença e que é no Brasil, ou que é no país ou no estrangeiro, tenha condenado por crime anterior. Para efeito de reincidência, está aqui o que eu falei dos cinco anos. Vamos lá. A questão dos cinco anos é justamente o que eu disse. Suponhamos que minha pena foi extinta hoje, certo? Então, daqui a cinco anos, se eu cometer qualquer crime, eu vou ser considerado reincidente. Passou de cinco anos, hoje é que dia? Hoje é dia 11, estou gravando a aula na segunda, 11 de maio de 2020. 2020, 11 de maio de 2020, 11 de maio de 2021, 2028, 2023, 2024, 2025. Se no dia 12 de maio de 2025 eu cometer um crime, eu já não serei mais considerado reincidente. Beleza? Agora, se eu cometer um crime no período de 11 de maio de 2015 a 11 de maio de 2025, aí eu estou dentro do período. 2015 não, 11 de maio de 2020 a 11 de maio de 2025, eu estou dentro do período dos cinco anos. Beleza? Vamos estudar agora essas circunstâncias agravantes, certo? Vamos lá, circunstâncias agravantes. A reincidência eu já falei, vamos aqui para o item B. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpo, motivo fútil é aquele de pouca importância e motivo torpo é aquele vil, repugnante. Então, lembrem-se pessoal, como eu já falei para vocês, ocorre muito, em muitos crimes, a questão da qualificadora por motivo fútil ou torpo. É exemplo do crime de homicídio. Então, lembrem-se que as circunstâncias agravantes é quando elas não qualificam, quando elas não constituem ou qualificam o crime. Está aqui no artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Então, se vocês observarem lá no crime que o motivo fútil ou torpo é uma circunstância, aliás, é uma qualificadora, então ele não vai ser considerado como circunstância agravante, beleza? Tranquilo? Bola para frente. Deixa eu só voltar aqui na linha B. Motivo fútil é aquele de pouca importância e o motivo torpo é aquele vil, repugnante. E agora no item C, ter o agente cometido o crime para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Nessa circunstância tem que existir a conexão entre os dois crimes, também já falei para vocês, a questão do furto e da receptação, beleza? Ter o agente cometido o crime, a traição, por emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que é dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido. Então, essa circunstância será aplicada quando a vítima for pega de surpresa. A traição, quando a vítima é pega de surpresa, beleza? Cheguei, a vítima não estava esperando eu apunhar ali em suas costas. Traição, certo? Por emboscada é quando eu faço alguma armadilha no sentido de que levei a vítima para um local específico, ou seja, para uma emboscada, e lá eu já tinha tudo pronto para cometer o crime, certo? Então, a emboscada seria mais ou menos isso. A traição ocorre quando o agente usa de confiança nele depositada pela vítima para praticar o delito. A emboscada é a tocaia. O que eu acabei de falar, a questão da tocaia, armou um local específico e levou a vítima para lá só para fins de cometimento do crime. Pessoal, desculpem só o início que eu falei aqui, a questão da traição. Então, no início aqui da linha D, ter o agente cometido o crime à traição por emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Por exemplo, um recurso que dificulta ou torne impossível a defesa do ofendido é quando a vítima é pega de surpresa, certo? Quando a vítima é pega de surpresa e não se enquadra em nenhuma das outras situações, tais como traição, emboscada ou mediante dissimulação, alguma coisa nesse sentido. É quando ela, de fato, pega de surpresa. Tipo, como é uma coisa muito vaga, eu vou tentar dar um exemplo para vocês aqui acerca de um crime de furto. Vamos lá. Ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Não vou nem colocar o crime de furto. Vou colocar aqui um crime de lesão corporal, certo? Eu estava discutindo com a vítima, certo? Estava discutindo de forma tranquila. E aí, ela jamais esperaria, estava esperando que eu lhe desse um soco na cara. Eu de frente para ela, conversando com ela. Do nada, eu de forma rápida me dirigia até ela e dei um cruzado de direita no rosto dela, que acabou fraturando o maxilar. O que é que acontece? Ela foi pega de surpresa. Então, nós estamos diante de uma dessas situações aqui, que podem ser várias, certo? Eu consegui identificar essa no crime de lesão corporal. A traição, na verdade, agora sim, a questão da traição. A traição ocorre quando a gente usa de confiança nele, depositada pela vítima para praticar o delito. Exemplo. O cara é muito meu amigo, certo? O cara é muito meu amigo. E aí, eu disse o seguinte. Ó, cara, vem aqui em casa. Ele foi lá em minha casa, certo? Chegou lá em minha casa, eu tranquei ele no quarto. E depois de um determinado período de tempo, adentrei portando uma soqueira e acabei que lhe dei vários socos na cara, fazendo aí várias lesões. Então, vejam bem, eu atraí ele para dentro da minha casa pelo fato da confiança, certo? Pelo fato de ele confiar em mim. E aconteceu que, por conta dessa confiança que ele depositava em mim, ele jamais imaginaria que eu iria praticar o delito. Mas acabou que eu usei desse artifício, dessa questão da traição, para poder, aliás, dessa questão da confiança que resultou na traição, para poder cometer o crime, ok? A emboscada é a tocaia. Eu já falei, já comentei aqui com vocês, certo? E a dissimulação ocorre quando o agente utiliza-se de artifícios para aproximar-se da vítima. Exemplo, o cara está se passando como, como, como é que eu posso dizer para vocês? Como um agente bancário, uma pessoa que trabalha no banco, certo? E aí começou a conversar com ele, eu entendo tudo sobre essa questão do cartão de crédito, se você está com problema, você vai ter que fazer isso e isso e isso. Assim, assim, assado. Pai, acabou que cometeu um estalionado. Então, nós estamos diante de uma dissimulação. Quando o agente utiliza-se de artifícios para aproximar-se da vítima. No entanto, nós temos que os artifícios, se esses artifícios, eles não se enquadram na questão da constituição do crime, ok? Então, ter o agente cometido o crime com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio indicioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum, essas circunstâncias se referem ao meio empregado para a prática delituosa, tortura é o meio cruel, é aquele que causa imenso sofrimento físico e moral à vítima, meio insidioso é aquele que usa da fraude ou armadilha, e por fim, perigo comum é o que coloca em risco um número indeterminado de pessoas. É exemplo do cara que entrou dentro de um banco, certo? Portando uma arma de fogo, e aí estava apontando para várias pessoas ao mesmo tempo, provocando um perigo em um número indeterminado de pessoas, certo? Então, pode sim ocorrer essa questão da circunstância agravante, certo? Deixa eu só terminar de ler aqui. A linha é... Ter um agente cometido crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, abrange qualquer forma de parentesco, independente de ser legítimo, ilegítimo, consanguíneo ou civil. Mas se for ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, entra-se na questão das circunstâncias agravantes. Pode ser o irmão apenas afetivo, mas se é considerado irmão, lá pela legislação civil, vai se incidir a questão do cometimento do crime. A circunstância agravante, na verdade. Ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade, ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. O abuso de autoridade refere-se a relações privadas. Relações domésticas são as existentes entre os membros de uma família e a coabitação significa que tanto o autor quanto o vítima residem sob o mesmo teto. Professor, o que seria esse abuso de autoridade que envolve relações privadas? Exemplo, o cara que é dono de uma empresa e o funcionário que é seu subordinado. Então, aí nós temos o quê? Nós temos uma relação de hierarquia onde poderá ocorrer, por exemplo, o abuso de autoridade do chefe daquela empresa em relação ao seu funcionário. Beleza? Tranquilo? Mais ou menos nessa situação. Se resultar no cometimento de algum crime, pode resultar na incidência da circunstância agravante do abuso de autoridade. Beleza? E aqui nós temos também em relação as relações domésticas são as existentes entre os membros da família e a de coabitação significa que tanto o autor quanto a vítima residem sob o mesmo teto. Coabitação, galera, geralmente é quem mora debaixo do mesmo teto. A questão de coabitação moram todos lá debaixo do teto. Enfim. E a questão da violência contra a mulher na forma da lei específica? Aqui é quando se trata de algum crime em que incida ou incide a aplicação da Lei Maria da Penha. Beleza? Ter o agente cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou ministério ou profissão enquanto há o abuso de autoridade lá nas relações privadas que se reperem mais ou menos àquela questão de subordinação que eu falei para vocês dos empregados na empresa. Aqui nós temos o abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. O abuso de poder se dá quando o crime é praticado por agente público, certo? Não se aplicando se o delito constituir em crime de abuso de autoridade. Temos que ter essa... Como é que eu posso dizer para vocês? Essas duas perspectivas. Por quê, professor? Porque o crime pode resultar do abuso, certo? Porém, pode se enquadrar em questão de abuso de autoridade. Então, a gente tem que ver qual é o parâmetro usado. Se não for um abuso de autoridade, mas se não for um crime relativo à questão de abuso de autoridade, mas se foi um abuso de autoridade que ensejou um crime, outro, um crime outro, certo? Poderá sim ocorrer a questão da circunstância agravante. Mais ou menos nesse sentido. São várias hipóteses. Isso aqui é um rol muito extenso, cara. Pode ter circunstância agravante. As demais hipóteses referem-se quando o agente utiliza-se da sua profissão para praticar o crime. A atividade é exercida por alguém como um meio de vida. Lembrando que aqui é ter um agente cometido crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Na maioria das vezes acontece muito esse crime em relação à galera que faz parte da administração... da administração pública, não. Que são sujeitos ativos dos crimes praticados contra a administração pública, certo? Por funcionário público. A galera que é funcionário público pratica muito esses tipos de crimes. Que podem ser já, na verdade, se deixando a qualificadora. Então, ter o agente cometido crime contra criança, contra maior de 60 anos, ou contra enfermo, ou mulher grávida, são pessoas mais vulneráveis, por isso ganham maior proteção da lei. Lembrando que criança é o que possui idade inferior a 12 anos de idade. E ter o agente cometido crime quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade, aumenta-se a pena pela audácia do agente em não respeitar a autoridade. É exemplo do cara que está sob o domínio, vamos dizer assim, sob a proteção da autoridade policial, certo? E resiste, por exemplo, à prisão. Nesse caso, a elementar da resistência já está enquadrada. Mas vamos pegar aqui outra situação. Ter o agente cometido crime quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade. Aumenta-se a pena pela audácia do agente em não respeitar a autoridade. A questão da fuga, por exemplo, a tentativa de fuga do cara que está preso, ou, por exemplo, o cara que está detido na delegacia, e acaba cometendo lesões corporais de um policial. Então, esses aqui são vários exemplos que o agente comete o crime, mesmo estando diante da proteção da autoridade. E aí, nós podemos aplicar a questão dessa circunstância agravante. Ter o agente cometido crime em ocasião de incêndio, naufraio, inundação, ou qualquer calamidade pública, exemplo, na pandemia, Covid-19, ou de desgraça particular do ofendido. E aí, desgraça particular do ofendido, vai depender muito do caso específico, porque pode ser desgraça particular para mim e pode não ser para você. Se dá pela insensibilidade do agente, que se aproveita de uma situação de desgraça, pública ou particular, para praticar o delito, exemplo, que está ocorrendo aqui na situação do Covid-19, da pandemia. Ter o agente cometido crime em estado de embriaguez pré-ordenada ocorre quando o agente se embriaga para ter coragem para praticar o delito. Então, vejam bem, embriaguez pré-ordenada significa circunstância agravante. Para ver se é a embriaguez normal. Não, a embriaguez normal não vai ir porque ela tem que ser pré-ordenada. Beleza? Não vai ser já a questão da circunstância agravante. E aqui nós temos a questão da agravante do concurso de pessoas. A pena será ainda agravada em relação ao agente que promove e organiza a cooperação do crime ou dirige a atividade dos demais agentes, ou seja, o cabeça da gangue, vamos dizer assim. O cara que organizou todo o furto, apesar de não ter realizado nenhum ato lá na... de fato, na ocorrência... Na ocorrência, não. Lá no momento exato em que ocorreu a prática criminosa, mas ele estava apenas coordenando. Então, vai ocorrer sim a agravante nesse caso porque nós temos o quê? Concurso de pessoas. Mais de um agente. Vários foram cometer o crime enquanto que um estava apenas dirigindo, promovendo a organização. Coage ou induz outra em a execução material do crime ou briga, na verdade, ou vai induz outra pessoa na execução material de determinado crime. Exemplo, furtei um delito e obriguei uma pessoa de minha confiança a esconder o veículo, a cometendo o crime de roubo. Então, eu estou cometendo o crime de furto, certo? Eu cometi o crime de furto, furtei um carro, coloquei lá, tentei, obriguei o cara a esconder o carro, certo? Então, vejam bem, se eu estou coagindo ou induzindo outra em a execução material do crime, a concluir a questão do crime de furto nesse sentido, de esconder o bem, certo? Poderá sim ser essa questão da agravante. Instiga ou determina a cometer o crime, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Daqui a pouco a gente vai falar acerca desse inciso 3. executa o crime ou nele pratica mediante paga ou promessa de recompensa. Também vamos falar daqui a pouco. Vamos lá. Coage ou induz outra em a execução material do crime. Existe um emprego de coação ou grave ameaça a fim de fazer com que outra pessoa pratique determinado delito. Basicamente isso. Instiga ou determinar a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Instigar é reforçar uma ideia já existente enquanto que determinar é uma ordem. A autoridade referida nessas circunstâncias pode ser pública ou particular. As condições ou qualidades pessoais que tornam a pessoa não punível pode ser a menoridade a doença mental e etc. Então veja bem. Para que ocorra instigação ou que eu possa determinar a cometer o crime a alguém sujeito à minha autoridade por exemplo eu tenho que estar numa vamos dizer assim hierarquicamente superior em alguma atividade em relação ao meu subordinado. Por quê? Porque vamos imaginar o seguinte se eu sou o chefe de um gabinete sei lá do prefeito eu abriguei o secretário a desviar sei lá 50% de uma verba então vejam bem eu estou o quê? Eu estou na verdade não vou nem dizer obrigar eu instiguei eu instiguei eu reforcei uma ideia que já existia a gente tem em mente de tentar desviar esse dinheiro e aí eu só instiguei coloquei na cabeça dele ó tu vai fazer isso vai desviar todo esse dinheiro certo? E aí depois eu pego uma quantia determinada contigo mas tu é quem vai fazer tudo então vejam bem eu estou instigando ou determinando a cometer o crime alguém outra pessoa que estava sujeita a minha autoridade beleza? Deixa eu ver outras situações aqui executa o crime ou nele participa mediante pago ou promessa de recompensa apaga o pagamento anterior à execução do delito enquanto que a recompensa é o pagamento após a execução então aqui também não tem nenhum tipo de dificuldade concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes o que que acontece? havendo o concurso entre as circunstâncias agravantes e as atenuantes o magistrado não deverá compensar uma pela outra ou seja se o cara tem uma confissão espontânea por exemplo mas tem tem uma circunstância atenuante da confissão espontânea mas tem uma circunstância agravante pela embriaguez pré-ordenada por exemplo o juiz não pode apenas cortar x e y ou seja uma anular a outra ele vai ter que aplicar e ponderar ela de acordo com a situação do caso então havendo o concurso entre as circunstâncias agravantes e as atenuantes o magistrado não deverá compensar uma pela outra e sim ponderar-se a pelas circunstâncias preponderantes que segundo o legislador são aquelas que resultam um dos motivos determinantes do crime da personalidade do agente e da reincidência beleza pessoal eu vou encerrar a aula agora a gente já tem mais de 40 minutos de aula vou gravar aqui a segunda parte para a gente concluir o estudo das penas e eu espero que vocês possam ter compreendido tudo isso que eu falei e vou também encaminhar todo o material para vocês através do e-mail da sala via Acadia Web espero que todos estejam bem continuem estudando e boa aula para todos espero que todos assistam certo não deixem de fazer algum tipo de pergunta lá nos comentários no YouTube e até a próxima aula e aí Obrigado.